Fala minha galerinha do canal Runter do Nordeste aí tudo bem com vocês pessoal estou aqui para mais uma caçada de asa branca tá hoje dia 25 de fevereiro já peço a você que tá assistindo nosso vídeo não se esqueça de deixar o seu gostei seu like se inscreva aí no nosso canal que é interessante a sua inscrição é vou tentar mostrar alguns abates para vocês se aparecer aqui hoje que eu nunca fiz uma caçada pela manhã nesse local que eu estou é a primeira vez sempre eu faço à tarde mas tá servado aqui a gente jogou bastante milho vamos ver se ela vem também pela manhã esse é o pé de madeira nova aqui né que a gente faz abates aquele outro ali é aquele mais lá na frente ó então são esses três aqui está minha chocha e vamos aguardar para ver se sai alguma coisa aí já peço a vocês que deixem aquele joinha seu like se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas valeu vamos lá então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.